Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. A continuação de Nanatsu no Toysai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês. Principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios. Como assistir esse vídeo antecipadamente e fora muitos outros. Que você pode descobrir acessando seja membro ou apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 106, O Salvador, parte 2. E enquanto estavam à procura da espada perdida, Percival e Nassim se deparam com um cavaleiro do caos muito machucado. E movido pelo seu coração gentil, Percival decide curar o cavaleiro. Mesmo ele sendo o seu inimigo. No entanto, Nassim se dispara Percival e questiona o garoto se isso é realmente o certo a se fazer. Pois assim como Lancelot havia dito, por mais que ele tenha compaixão deles, isso não era garantia de que iria mudá-los. E que ele também não podia se esquecer de tudo que eles já fizeram, incluindo tirar a vida de Jade, um dos seus companheiros. E ao dizer isso, Nassim imediatamente percebe que acabou tocando numa ferida que ainda não cicatrizou. Percival fica sem reação, sem resposta para o que ele deve fazer. E os demônios estavam sendo observados por uma pessoa, um dos cavaleiros do caos. Que retorna para o seu grupo informando de que realmente não havia dúvidas de que eles conseguiram segui-los até o território demoníaco. E que por sinal, haviam dezenas de demônios sob a colmeia de onde eles saíram. No entanto, ao se aproximar dos demais, eles percebem que este cavaleiro estava tremendo na base. Porém, ele tenta disfarçar dizendo que não. No entanto, um outro cavaleiro adverte que este não é o momento de brincar. Pois eles só não foram notados pelos demônios porque os cavaleiros da profecia os distraíram. Mas Mortilac diz que além disso, eles também tiveram sorte de ter aquela pessoa com eles. Pois sem ele, eles não iriam conseguir lidar com o miasma do submundo. Entretanto, o cavaleiro de três faces acredita e espera que os demônios elimine os cavaleiros da profecia por eles. Pois só assim, o desvio que eles fizeram não iria ser uma total perda de tempo. Porém, Mortilac é mais pé no chão e não acredita que tudo irá correr tão bem assim, de uma forma tão favorável para eles. No entanto, além disso, ele também estava curioso para saber por qual motivo eles vieram para o submundo. Então ele confessa querer muito saber a resposta. E ele acaba pedindo a opinião de um dos cavaleiros que estava mais quieto, mais calado entre eles. O Rose Bank, que curiosamente tinha o mesmo visual do cavaleiro que estava todo quebrado lá com o Percival e o Nascens. E ao ser chamado a atenção, ele de repente começa a tossir sem parar. E vendo isso, o Mortilac questiona se sua garganta estava tão ruim a ponto dele nem conseguir falar. E por gesto, ele meio que respondia que sim. E Mortilac, por sua vez, chega a deduzir que é provavelmente uma reação ao miasma. Pois era visível o quanto o ar daquele ambiente era agressivo por conta disso. No entanto, ele queria saber também o que os demais tinham a dizer sobre isso. E então, ele começa a dizer o nome de cada um deles. Tomintow, Glynesk, Loushiranza, Livet e Bracula. O que vocês pensam sobre isso? Mas antes mesmo de escutar a resposta deles, Mortilac ataca Rose Bank. No entanto, aquele cavaleiro consegue desviar do ataque repentino de Mortilac. Mas logo, outros dois cavaleiros avançam ofensivamente contra ele. Porém, rapidamente, Rose Bank recita um encantamento para lançar um ataque mágico contra os dois. Um ataque que atinge mortalmente aqueles dois cavaleiros, que não tiveram como se defender ou reagir. Com isso, Rose Bank acredita que são menos dois. Porém, logo ele percebe que não, pois subitamente eles são curados por uma magia divina. Revigorar, lançada por Tomintow. Rose Bank, Confusa, reconhece que aquela magia é do clã das deusas. E isso faz ela baixar sua guarda, se tornando alvo para uma flecha que lhe atinge em cheio. Uma flecha que foi lançada por Bracla, que se orgulha de ter abatido seu alvo. Já que ele nunca erra um tiro a cada 100 lançamentos. Entretanto, Mortilac logo tira o doce da boca da criança. Dizendo que ele não deveria se orgulhar de ter acertado uma mera ilusão. Aquele cavaleiro não era real, desaparecendo em poucos segundos diante dos olhos de todos os outros. Porém, Mortilac logo percebe a presença da pessoa que criou todo aquele cenário. Gawain estava simplesmente flutuando de costas para eles. E Mortilac, vendo isso, apenas diz. Minha nossa. Além de ter que lidar com o mundo dos demônios, agora ainda tenho que lidar com uma criança selvagem como você. Mas, como resposta, Gawain apenas diz. Se vocês acham que podem me domar, então apenas tentem. Seus minions inúteis. A presença misteriosa que brincou com os cavaleiros do caos com as ilusões de Hosebank é ninguém menos que Gawain. Que sem medo algum desafia todos os cavaleiros do caos. Continua no próximo capítulo, intitulado A Bruxa Solitária. E é assim com essa mitagem da Gawain que a gente termina os eventos do capítulo 106. E claro que tem bastante coisa para a gente comentar sobre esse capítulo. Afinal, por que um dos cavaleiros do caos tem a magia do clã das deusas? Seria ele o Nanashi? E qual a carta na manga que Gawain tem para chamar para o fight seis cavaleiros do caos sem estar com o Sunshine? Bom, a gente começa debatendo aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo, onde vamos comentar sobre tudo isso e muito mais. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ito e Emanuele que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. E espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis! Falou, fui, é nóis!